Boa tarde a todos, acho que essa parte final foi super motivante, certo? Eu me lembrei de uma história de um aluno do ITA que estava no MIT. Bom, os professores do MIT, N vezes me falaram que os nossos alunos do ITA eram melhores dos alunos dele, muito melhores. E eu vi no ITA um esforço de várias escolas, no Ciência Sem Fronteiras a gente perdeu muito aluno, ele ia e não voltava, Bolsa Integral, etc. E eu vi um caso na Politecnique, depois de muito brigar com os franceses, a gente assinou uma coisa de titulação conjunta entre as duas escolas. Mas na Politecnique tinha um momento que tinha quase 40 alunos do ITA que tinham migrado para a Politecnique com Bolsa Integral. Um desses, o primeiro que foi, fez Politecnique e atualmente faz um doutorado no Caltech. Não tem a menor discussão. Em compensação tem problema. Os meninos voltavam do MIT, um desses meninos que estava lá, fazendo o curso de engenharia de sistema, aí ele tinha que fazer um trabalho, ele tinha uma peça que ele tinha que estudar e prototipar, etc. Ele recebeu uma peça, um modelo, e ele quebrou. Quebrou a peça, ele estava desnorteado, desesperado, coisa e tal. Mas ele trabalha numa equipe de professores de engenharia de sistema, os pós-docs, os alunos de doutorado, um monte de gente. Aí ele quebrou e não sabia o que fazer. Aí um aluno de doutorado falou assim, você não estudou engenharia? Ele falou assim, você não sabe fazer uma peça? Ele falou assim, não, não sei o que fazer. Aí o cara foi lá, o aluno de doutorado, ele levou ele nas máquinas, ferramentas, equipamentos, fez para ele a peça e falou, você devia saber, você é um engenheiro, você devia saber fazer peça. Quinze dias depois, esse aluno de doutorado estava com um problema com matrizes, que ele não conseguia resolver. Aí o menino do Ita explicou para ele três ou quatro maneiras diferentes de como é que ele resolveu o problema de matemática dele. Quer dizer, a gente tem gente super competente, mas às vezes gente que não faz essa última milha de emendar com as coisas para... Eu acho que, só para encerrar, só queria dar esse depoimento. O senhor Krieger quer fazer algum comentário sobre a sessão? Antes de a gente... O senhor Godenberg e o... Meus comentários são todos elogiosos. Eu acho que nós tivemos oportunidade hoje de fazer aquilo que é necessário fazer. De vez em quando, um balanço da ciência brasileira. E ela é altamente favorável. Quer dizer, o que nós fizemos nesses últimos 30, 40 anos é impressionante. Evidente que nós não vamos parar. Então, esses desafios que hoje apareceram aqui e que nós vamos ainda concretizar com mais objetividade, mostrando o que é preciso fazer na ciência, no conhecimento em cada uma das áreas e sub-áreas, para nós realmente termos uma ciência competitiva internacionalmente, nós vamos ter que prestar atenção. E essa parte de transferência ou facilidade de conhecimento para se passar para a sociedade, tanto na parte empresarial como no serviço público, foi muito bem hoje aqui também discutida. E é uma preocupação nossa. Mas sempre pensando nisso, quer dizer, o difícil é equilibrar essas duas coisas. E só os países que equilibram a formação, a criação do conhecimento com aplicação, é que sucede, que tem sucesso. De maneira que nós temos que fazer isso. Quer dizer, não, digamos, cair na tentação de que nós temos que começar a fazer imediatamente tudo a aplicação. Não pode, se não tiver o conhecimento, não se aplica. Mas também só criar o conhecimento, que é o que muitos nós fizemos aqui, porque nós não tínhamos, então começamos a fazer ciência. Mas essa ciência precisa também reverter em benefício da sociedade. Eu acho que é isso que nós hoje aprendemos aqui. E evidentemente estamos todos contentes. E mais uma vez, Luiz, um grande abraço, felicidades, sucesso para a nossa academia. Obrigado, Kriger. Felicidades para todos nós, né? Todos aqueles que contribuíram para o que a academia hoje, desde 1916, quando ela foi fundada. E eu acho que essa celebração aqui foi um grande momento, um momento muito apropriado, porque celebrou-se aqui o valor da ciência. E a academia foi fundada em 1916 justamente para valorizar a ciência no país. Então, perfeito como celebração. É a celebração mais apropriada, aquela que mostra o valor da ciência. Claro que esse foi um primeiro momento. Eu acho que aqui no Estado de São Paulo mesmo outras discussões virão. Cotejando o cenário da ciência nacional e no Estado com o cenário internacional, que é muito importante, vendo as oportunidades que vêm aí. Eu queria fazer um comentário que foi mencionado em um livro azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, não resisto. O Galvão, acho que já foi, já saiu, né? Então, não resisto a fazer esse comentário também. Então, o livro azul foi produzido em 2010. Foi um momento interessante. Eu coordenei aquela 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, que, na verdade, me vacinou em relação à Brasília. Viu o Wunderberg? Que dali foram 4 meses, 4 a 6 meses, em que eu vivi em Brasília, né? E para organizar essa conferência. Foi precedida de reuniões nacionais, participação de milhares de pessoas de vários setores da sociedade. Tinha governo, tinha membros da academia, tinha representantes empresariais da Confederação Nacional das Indústrias. Teve uma reunião aqui em São Paulo, com a CNI, com a Fiesp, preparatória da 4ª Conferência. E, nos três dias, em Brasília, foram milhares de pessoas. De fato, lá estavam cerca de 5 mil pessoas. Praticamente, o dobro assistiu pela internet a reunião, o número de acessos. E, além disso, houve as reuniões que precederam. Tinha índio, lá na 4ª Conferência, que queria ter internet na Amazônia. Tinha movimentos sociais, tinha sindicatos, enfim. Foi um momento interessante, porque toda a sociedade... Era difícil imaginar um setor da sociedade que não tivesse participado daquela discussão sobre ciência e tecnologia no Brasil. Foi interessante até para valorizar a questão da ciência e tecnologia, colocá-la como tema importante na política nacional. Muito bem. Eu costumo, já contei aqui uma vez, há tempos atrás, uma historinha aqui, nesse mesmo auditório da FAPES, repito hoje. Porque a pergunta do Galvão foi o seguinte. No livro azul da 4ª Conferência, estava mencionada a questão dos insumos. O que foi feito desde então, né? Então, eu me lembro dessa historinha, que eu vou ter que modificar um pouquinho a atenção ao nível da audiência. Mas era um chofer... Aconteceu realmente no município brasileiro um chofer de caminhão que colocou no para-choque traseiro de seu caminhão uma frase do tipo, eu quero é... Enfim, uma frase não muito adequada para as famílias daquele município. Então, o prefeito mandou ele apagar a frase. Não pode ser tentatório, amoral, os bons costumes. Então, ele apagou a frase e colocou no lugar, continuo querendo. Então, em relação ao livro azul, eu posso dizer o seguinte. Continuo querendo. Continuo querendo. Há várias propostas lá de política pública, para a ciência, para a tecnologia, né? E continuo querendo, porque realmente poucas foram implementadas. Uma que vingou foi a questão do marco legal de ciência e tecnologia, né? Mas que ainda precisa ser regulamentado. Então, ainda está no meio do caminho, né? Então, há várias propostas lá. Eu acho que é importante até ler o livro azul para ver as propostas que estão lá. Claro que, com o tempo, novas propostas surgem. Tem que ser assim, né? Mas lá tem propostas que ainda não foram implementadas. Então, é importante ler. Aliás, quando assume o novo ministro de ciência e tecnologia, né? Ele vem me dizer, olha, li o livro azul, né? Aí, como eu sou professor, me dá vontade de aplicar um teste, né? Pode ser até múltipla escolha, né? E ver como é que se sai o ministro, né? Se leu, se entendeu, se assimilou. Perguntando a cor. Primeiro, começa perguntando a cor do livro. Então, é isso. Então, já existem propostas aí que foram desenvolvidas pela Comunidade Científica Nacional ao longo do tempo. Essas propostas precisam ser examinadas, renovadas, né? E esse trabalho aqui na FAPESF é um momento importante até para pensar em novas propostas, renovar as propostas e apontar novos desafios para a ciência e para a tecnologia no Brasil. Então, mais uma vez, eu quero agradecer àqueles que participaram da organização desse grande evento, né? O Krieger, que está aqui, o Goldenberg, né? Toda a equipe da FAPESF, Pacheco, Brito Cruz, né? O Oswaldo Alves, que participou ativamente disso, Chico Laurindo, né? João Fernando, né? Enfim, foram contribuições valiosas para que esse evento pudesse acontecer. E eu espero que haja outros eventos assim, porque a Academia Brasileira de Ciência vai fazer 101 anos, depois 102 anos, né? A base 10 é arbitrária, né? Tem outras bases possíveis na teoria dos números, né? A gente pode usar outras bases e celebrar mais o valor da ciência, né? E discutir mais perspectivas para a ciência no Brasil. Então, muito obrigado pela presença de vocês até o final desse evento e obrigado a todos que participaram da realização desse evento. Eu queria agradecer a presença de todos, depois de um longo dia. Eu me lembro de uma frase que o professor Reale escreveu em um dos monumentos que tem lá na USP. Ele disse que no mundo da cultura, o centro está em todo lugar. Eu tenho a impressão de que, como eu peguei só o resto da discussão acerca da colaboração com o exterior, viu? Eu acho que essa frase se aplica, viu? Quando você faz bom trabalho aqui, viu? O seu trabalho é citado, viu? Não se preocupe, não, viu? Além de que, nós começamos essa discussão hoje de manhã e medir o número de trabalhos é um mau indicador por si só. Medir o impacto é um indicador um pouco melhor. E já que nós somos cientistas tão talentosos, né? Nós temos que inventar um critério um pouco melhor. E alguns desses critérios são qualitativos. E aí, realmente, não é só medir. Eu acho que eu já tinha dito, vou dizer em público aqui. Brito e eu estamos planejando conversar com a Cates, né? Para tentar diminuir a numerologia. A numerologia é importante, não é mesmo? E olha quem está fazendo essa observação, né? Quer dizer, o ex-reitor da USP, né? Que introduziu medições, não é mesmo? Mas não nesse estilo, não é mesmo? Números não substituem qualidade, não é? De modo que eu acho que foi uma reunião muito boa. Eu disse para um grupo pequeno, quero repetir aqui. O nome da reunião, homenageando a academia, era o Estado da Arte. Não era o Estado do Establishment Científico. Eu acho que nós deveríamos ter dedicado mais tempo para o Estado da Arte. Quer dizer, como é que anda efetivamente a matemática, a física, a química, a medicina e por aí afora. O professor Krieger me tranquilizou e o professor Pacheco também, né? Porque essa é a próxima etapa. Nós estamos aqui. A FAPESP não é tão velha quanto a academia, mas está chegando lá. Até meio século já, né? E nós estamos tentando melhorar, não é mesmo? E efetivamente, eu acho que essas questões, algumas das questões que foram discutidas aqui são fundamentais. A questão de bottom-up e top-down é uma questão fundamental que precisa ser mais discutida. e junto com a experiência de ser um colega de vocês e ter ocupado posições de organizações científicas, eu tive o desprazer de ser um membro do Ministério do Governo, no mais alto nível, onde essas coisas se decidem. E eu concordo inteiramente com as observações que foram feitas pelo João Fernando, não é mesmo? No momento, nós não temos inteligência no nível mais alto da República que pense nessas coisas, não é? Então, nós temos aqui uma boa base em São Paulo. Vamos pensando aqui em melhorar essas coisas. Acho que foi uma reunião extremamente, eu aprendi, vou tentar implementar alguma dessas coisas aqui, não é mesmo? E no centésimo primeiro aniversário da Academia, nós podemos nos reunir de novo aqui para verificar o que aconteceu. Espero que o resultado seja melhor do que com o Livro Azul. Muito obrigado pelo primeiro aniversário. Legenda Adriana Zanotto